Música Mais um evento do projeto de extensão nutrição em ação O Natal saudável tem como objetivo mostrar que a ceia natalina também pode ser nutritiva além de gostosa A faculdade decidiu ter um projeto único da unidade chamado nutrição em ação, um projeto de extensão E aí dentro desse projeto de extensão a gente engloba várias ações E aí a gente resolveu investir parte dessas ações nas datas festivas que acontecem ao longo do ano Fizemos na festa junina o Arraia Saudável e agora o Natal Saudável Esse projeto de extensão visa justamente fazer com que a gente consiga associar a teoria à prática De maneira que a gente consiga fazer com que toda a comunidade acadêmica converse Então a gente faz com que os alunos busquem esse conhecimento de tentar além da sala de aula Fazer essa metodologia ativa de ensino em que eles busquem novidades a respeito de receitas saudáveis de festas típicas E a ideia é justamente que a gente possa mostrar para a população que dá ainda para ter uma alimentação saudável Comida de verdade, fazendo com receitas simples, fáceis e bem diversificadas Essa seria a palavra correta E a gente também aproveita e faz com que eles consigam incluir nessas receitas o aproveitamento integral dos alimentos Está sendo uma experiência ótima porque os alunos, como você disse, têm a oportunidade exatamente de botar em prática O que eles aprendem em todas as aulas em relação ao controle de qualidade, processamento dos alimentos E até a questão da saúde pública, já que eles preparam, fazem preparações sempre com redução de sal, de gordura, de açúcar E aí rola também uma questão de orientação para as pessoas também da comunidade, tanto dentro da UF, quanto fora da UF Então isso é muito legal porque envolve muito, tanto os professores como alunos e a própria comunidade O que eles acham, tanto os professores como alunos e 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 as pessoas também da UF